Nesta terça-feira, a Polícia Civil prendeu um homem acusado de estupro. Através de denúncias feitas pelo Conselho Tutelar, o acusado trabalhava em uma fazenda e se dizia padrasto das vítimas, de 7, 9 e 11 anos. Segundo a Polícia Civil, esta é a segunda denúncia feita contra o acusado. A primeira, em 2011, não foi comprovado os fatos. Ao contrário, desta vez, através de exames que comprovaram o crime de estupro contra as menores. Estamos aqui na Delegacia Civil, onde recebemos a informação de que uma pessoa, um homem, esteve sendo detido pela Polícia Civil, acusado de estupro. Ao meu lado, o Delegado Mário, para nos falar mais sobre esta acusação dessa pessoa. Delegado, como ocorreram os fatos? Nós recebemos, através do Conselho Tutelar, a denúncia de que um senhor estava abusando das enteadas e conseguimos ouvir as vítimas, as três menores, e chegamos à conclusão de que realmente esse senhor praticou abuso sexual contra as três. Fizemos a representação pela prisão preventiva desse indivíduo E, assim que saiu o mandado de prisão, nós fomos atrás da captura desse indivíduo Fizemos o procedimento, interrogamos o indivíduo aqui e já encaminhamos para a cadeia pública Delegado, ele esboçou alguma reação, tentou negar o crime ou não? Ele negou todas as perguntas feitas para ele Ele negou, disse que não tem nenhuma participação nesse fato Porém, o relato das vítimas são bem contundentes Nós fizemos exames periciais e conseguimos chegar à conclusão de que realmente houve o abuso sexual Delegado, ele tentou resistir à prisão? Não, de forma alguma No momento que nós chegamos ao local de trabalho dele Ele se apresentou como sendo a pessoa que nós estávamos procurando Não esboçou reação, não precisamos utilizar o gema Ele nos acompanhou sem problema algum Delegado, essas vítimas, essas crianças Elas eram ameaçadas por esse indivíduo se o delatasse ou não? É, o agressor, ele fazia ameaças tanto para as crianças como para a mãe das crianças Que se ele fosse preso Ele, quando saísse da cadeia Ele iria acabar com a vida de todo mundo De toda a família aí das vítimas Quanto tempo ele abusava dessas meninas? Olha, a primeira denúncia contra ele foi feita em 2011 Porém, não foi comprovado na época o abuso sexual Agora nós conseguimos aí comprovar E não tem como eu precisar se começou Se realmente houve esse abuso em 2011 e não foi comprovado Ou começou recentemente O fato é que nesse momento, recentemente As crianças foram abusadas E nós temos a certeza disso Agora, há quanto tempo elas vêm sendo abusadas É difícil precisar E aí E aí E aí E aí E aí E aí